Chama, chama, chama na esfora! A gente acompanha a partir de agora a morfologia categoria 1 ano a 2 anos e meio aqui no 14º Encontro Nacional de Muladeiros. A gente está aqui para mostrar tudo para vocês a partir de agora. Acompanhe com a gente! 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 Acompanhe com a gente!